Hoje eu vou te mostrar como é fácil fazer a biomassa de banana verde que é muito utilizada em receitas sem glúten para dar elasticidade e também pode entrar no lugar do creme de leite para dar cremosidade aos seus pratos Pegue uma panela de pressão, enche a metade dela com água e então espere a água ferver Enquanto isso, pegue um caixa de banana, esse meu tinha 9 bananas e com a ajuda de uma faca, corte bem perto da base do cacho de forma que a banana fique com uma ponta, assim evita que ela abra durante o cozimento Pegue banana por banana e lave com uma escova de cerda maciça bão neutro Assim que a água ferver, adicione as bananas já lavadas, feche a panela e assim que pegar pressão, cozinhe por 8 minutos Depois desses 8 minutos, retire a panela do fogo e espere 20 minutos antes de abrir a panela Retire metade das bananas da panela e com uma faca, corte as pontinhas da banana e retire totalmente a casca No liquidificador, adicione 1 terço de xícara de água, as bananas já descascadas, mais 1 terço de xícara de água e então vá apertando o pulsar até que o seu liquidificador consiga liquidificar as bananas Pode ser que no meio do processo você tenha que adicionar mais um pouco de água Eu tive que adicionar mais 2 terços de xícara de água O ideal é que a biomassa fique numa consistência bem cremosa Agora é só repetir esse mesmo processo com as outras bananas E é isso! A tua receita tá pronta! Bom apetite! Deu vontade? Então curte a receita! Se inscreve no meu canal, 2 vídeos novos por semana pra você Obrigada por assistir e até a próxima!